E a Denise está de volta agora para lembrar você, estudante, que hoje é o último dia para inscrição no Enem. É com você, Denise? Pois é, Michelle, isso mesmo. Hoje é o último dia. Os estudantes que ainda não fizeram essa inscrição têm até as 23h59min de hoje, 11h59min da noite, para fazer essa inscrição. A gente lembra que esse prazo era até a sexta-feira passada, dia 22, mas foi prorrogado depois que muita gente relatou problemas, dificuldades no sistema e até para gerar o boleto da inscrição. O endereço para fazer a inscrição é esse que está aparecendo aí na tela, o endereço do INEP. E hoje também, importante falar disso, que hoje também é o último prazo para solicitar atendimento especializado do Enem Impresso e também para o estudante alterar dados cadastrais, como por exemplo, o município onde ele quer fazer a prova e também a opção de língua estrangeira. A inscrição, depois que o estudante faz a inscrição, ele gera esse boleto e o prazo para pagar o boleto, o prazo de vencimento, esse não foi prorrogado. É até amanhã, quinta-feira, pode ser pago nos bancos, lotéricas, nos correios e também pela internet. Michelle. Recado dado. Obrigada, Denise. Obrigada, Denise.